Música Fala ai pessoal aqui é o Beno Xtreme Trazendo mais um vídeo de Elite Pixelmon galera E hoje nós vamos tentar enfrentar Aquele boss que ta ali em cima Da torre, deixa eu virar aqui a nossa visão Além do alcance, espero que ele não Não fuja, espero que ele tenha tempo Da gente chegar ali, que eu quero enfrentar Muito esse boss e pegar Algumas coisas boas que ele dá Chegamos galera É o Sablier Vamos recuperar aqui nosso bichinho Tem alguma coisa aqui Premier Ball Meu Deus Que delícia Não pode não Eu vou colocar o nosso Drapion pra lutar com ele Cadê ele? Meu Deus, meu Deus Ta aqui Beleza Beleza Nossa moleque Level 56 Ele é fantasma Fantasma não será que pega fogo? Fantasma pega fogo? Galera, vamos tentar Vamos tentar jogar um Fire Fang nele pra ver Pegou 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 Fight Eita Eita Ele toma Beleza Pegou fogo E eletricidade Vamos tentar Dark Vamos tentar o Dark também Tá sendo fácil Tá sendo muito fácil Tá sendo muito fácil Esse fantasma Meu Deus Meu Deus Vamos guardar um de fogo nele de novo Olha quem que vai matar ele, galera Se liga quem que vai matar ele Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Vem cá Se liga, galera Caraca Eu queria que fosse aquele nosso monstrinho a matá-lo Vai ser esse aqui mesmo Poxa Vou dar um debug agora que eu não dei ainda Matamos 1219 pontos de experiência Vamos ver se eles nos deram alguma coisa Opa Nos deram uma limonada E nos deram uma pedra do sol, galera Conseguimos do boss Ali em cima tem outro Eu tô com blocos aqui Tem alguns blocos Tem alguns blocos Vem pra cá vocês Aquele negocinho fica brilhando ali Vocês viram? Me deu uma pokebola Ai Beleza Hunter contra Psyduck Eu acho que o Psyduck não consegue Ih, pokémon psíquico Perde pro pokémon Ah, perde nada Perde nada A gente joga água O Psyduck é de água Também Golduck Perdão Porque Ataques psíquicos É Não fazem efeito Contra fantasmas Nossa, ele tá aqui de novo Olha que aqui Os bosses Os bosses Dão um respawn muito rápido Muito rápido Aí, moleque Nossa Vou tomar um pau agora Vou tomar um pau Level 71 Level 71 Opa, pera aí Opa, pera aí O Charizard vai perder O Charizard vai perder Deixa eu dar um ataque Do dragão nele Não teve efetividade Não teve efetividade Não teve efetividade Não teve efetividade Do outro Wember Wember Ai meu Deus Matou Matou o nosso Charizard Queimeu o nosso Charizard Arbok Chandelure Vamos colocar Fantasma Contra fantasma Galera Vamos colocar o nosso Chandelure Contra ele Só pra ver Porque o nosso Chandelure Também dá Exato Dá fogo Beleza E fogo queima Parece queima Nossa Velho Esse mestrão É level 71 Eu acho que o nosso Chandelure Morreu Morreu Ok Temos quem Temos um Arbok E temos esse aqui Cara Vou deixar Esse nosso Drapion Mais forte Vai ser o Drapion Que vai matar ele Vai pegar XP pra caramba Fogo Ataque de fogo Sempre Deu nada Galera Bug Dark Elétrico Opa Elétrico Tirou pouquinho Tá O de fogo Não tá dando Vamos ver Esse debug Mas também Nós não estamos perdendo Vida Galera Nós também Não estamos perdendo Vida Elétrico Mata Tá Vamos dar o Dark Mesmo Matamos 1981 Pontos de experiência Excelente Ganhamos Um Revive Máximo Uma pedra De fogo Uma skill Swap E um antídoto Ganhamos Ganhamos coisa Pra caramba A gente tem espaço Pra botar isso tudo Tem Vamos ver se a gente consegue Fazer claim De alguma coisa Deixa eu jogar isso aqui fora Eu acho que tem aqui já um item Pra gente fazer claim Galera Botar o potinho vazio Pra cá Deixa eu ver Vamos ver Caraca Matamos dois boss Eu vou levar lá pra casa Rapidamente Rápido Aqui no U Vila Xtreme Teletransportar Caraca Matador de boss E essa chuva Maldita Já curei meus pokémons Cheguei aqui em casa Rapidamente Rápido Eu tenho aqui uns baús Com os itens especiais Que a gente ganha De boss E encontra em loot Por aí Eu vou colocar todos eles No mesmo baúzinho Nossa Essa pokebola aqui Eu vou ficar andando com ela Eu não sei pra que que é Eu preciso que vocês me digam Galera Pra que que serve essa Premier Ball Será que ela é muito boa Ou ela é muito ruim Limonada Vou deixar a limonada aqui também Olha os itens que a gente já tem Galera Eu acho que é bom Eu acho que é bom isso aí Eu já posso ver aqui O cogumelinho tá onde? Cogumelos Nossos cogumelos estão Aqui Tem ali algumas apricorn Queimadas Podemos juntar aqui Nossas vasilhas Nossas tigelas Botar lá pra cima Os nossos cogumelos E fazer mais três sopinhas Pra gente andar por aí Que a gente vai andar Cheio de sopa Beleza Os nossos baús Os nossos baús Estão bastante completos Tem bastante coisa Interessante Que a gente pegou Quartz do Nether Eu coloquei um quartz Aqui dentro também Eu acho Ah Revive máximo Revive Caraca Eu vou voltar Lá no nosso centro pokémon Cadê? Centro pokémon Que eu vou Modificar o nosso set Eu vou tentar capturar Algum pokémon Level alto Pra gente Galera Que a gente tá com uns pokémonzinhos aqui Mais abelhos Beleza Deixa eu ver aqui no PC Eu tenho que fazer um PC desse Temos aqui o nosso Machoque Level 35 É pouco até Pediu outro Level 39 36 45 Um Tá A gente tem esse nosso Golduck A gente pode substituir Nosso Golduck Pra um level maior Essa Arbok Level 40 Essa nossa Arbok Level 45 Esse nosso bichinho Level 15 Eu não vou andar com ele Eu tenho aqui Um Skymory Não sei O nome dele Chandelure Eu vou deixar Eu gosto bastante Eu acho Nosso bicho Mais forte A gente tem É o Drapion Eu acho Não tenho certeza Temos aqui o Taurus Level 50 Mas não sei se o Taurus É assim tão bom E o P de outro Level 39 Cara Eu vou Olha Olha temos o Zanguzi Outro Zanguzi Level 49 Que esse nosso Zanguzi Level 17 Eu troquei Eu acho que eu vou andar Com esse nosso Zanguzi Level 49 Então temos aqui Um Psico Água Um Veneno Eu acho que o Zanguzi É normal Não tenho certeza Fogo Fantasma E esse Drapion Eu não sei o que ele é Eu sei que ele tem Ataque elétrico E ataque de fogo Também Eu acho que o nosso set Tá bom assim Galera A gente pode Andar por aí Assim Deixa eu colocar aqui Nossas Não sei como é que a gente tá Beleza Agora o que vamos fazer Vamos sair em busca De Cadê? Vamos pegar o nosso Charizard Pra gente voar com ele Vamos sair em busca De algum Pokémon Level acima De 50 Galera Pra gente poder Capturar ele Eu quero capturar Olha Que isso Olha Ele enrolou-se Antes ele tava esticado Agora enrolou Custar dentro da água Eu não consigo Boa Boa Olha Ficou enroladinho Bom galera Eu vou dar uma olhada por aqui Quando encontrar Eu volto Galera Não é level 50 Porém é um Onix Um Onix Olha o tamanho desse Pokémon Galera É level 38 Eu acho que Que é bom É bom a gente pegar um Onix Level 38 Vamos usar Sei lá Ele não leva choque Nem se queima Pokémon de água Psyduck Vamos usar um Psyduck Vamos ver Golduck Perdão Opa Onix 38 Beleza Eu acho que eu tô errado Eu acho que o Onix Não leva dano contra a água não Ou leva Eu sou uma besta Eu acho que eu sou uma besta Eu acho que eu sou uma besta Vou testar de novo Nossa velho Level 38 Só mais um ataque de água só Eu tenho certeza que eu tô errado Tirou nada dele Meu Deus Nossa meu Psyduck Só tem ataque de água Não tem nenhum psíquico Meu Deus Tá Vamos trocar de Pokémon Vamos pegar o Drapio O Drapio pelo menos é forte Dá um Kamehameha nele ali Que ele até anda de lado Caraca O Onix é forte também galera Level 38 Bicho Aí A gente não pode matar ele não A gente não pode matar Ai Ai Quase que a gente mata o Onix Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bag Pokébola Vamos usar uma outra Ultra Ball galera Jogamos Waiting Ok E Ai 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 Quebou O Onix quebrou A A A Pokébola E fugiu Vamos ver quantas Pokébola Eu tenho 7 só Agora tenho 6 Ultra Ball Jogamos de novo Pega o Onix Pega o Onix Pega o Onix Por favor Nossa velho O Onix não vem para o Ultra Ball Meu Deus Capturamos galera Capturamos Capturamos o Onix Caraca Maldita chuva Eu vou marcar Eu vou marcar esse lugar Aqui No mapa Porque esse lugar aqui A gente está longe pra caramba A gente voou pra caramba Com o Charizard Para chegar aqui E pegamos o nosso Onix Porém o nosso Onix Está no PC O que eu vou fazer Eu vou Vim aqui Adicionar Exatamente Vou escrever Onix Para eu saber que aqui É longe pra caramba Caraca velho Pegamos um Onix Level 38 Muito difícil Gastei Pokébolas pra caramba Eu tinha 7 Ultra Ball Gastei 5 no caso E tinha 33 Pokébola normal Gastei 3 Ou seja Gastamos 8 Pokébolas 3 normais E 5 Ultra Ball Para a gente conseguir Capturar o nosso Onix Eu acho que aqui Dá Respaw de Pokémons Forte galera A gente está em um lugar Tão bonito aqui também Longe de casa Há mais de uma semana Bom Deixa eu andar A gente fica andando aqui Com o meu Charizard Sai fora O Charizard te dá um Um arroto Tu morre É Esse lugarzinho aqui é maneiro Plano Longe de tudo Pode ser que ainda tenha Loots espalhado pelo chão Porque eu não encontro Mais loot nenhum Eu acho que o pessoal Da série Já lootou tudo Pokébolas Eu não encontro mais Nenhuma Pokébola No chão Por aí Olha aqui uma Deixa eu ver É uma Pokébola Não É um Pokébãozinho Pequeno Eu quero dizer que era um Pokébola Que eu já ia pegar pra mim Tem ali várias Magikarpas Pegar uma Magikarpas Level 50 Pensou E transformar ela num Guiarados Ia ser Interessante Beleza galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Daí a gente conseguiu Pegar um Onix Pra gente Bem interessante O Onix é Blindão Grande pra caramba Temos aqui um treinador level 25 Coitado Não dá nem pro cheiro Beleza galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem deixem aquele super hiper mega like Isso é muito importante mesmo Eu agradeço Um grande abraço a todos vocês Fiquem bem Tchau 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 Tchau